Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso ABNT NBR 6027 e 6024. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai terminar de aplicar a ABNT NBR 6024 na prática. Nós vamos então já começar de onde paramos na aula passada e falar sobre as alíneas. E aqui, apesar do meu artigo, do meu trabalho, na verdade, ele não ter alíneas, eu fiz uma pequena alteração para que eu pudesse explicar isso para vocês. Então vamos lá, deixa eu só chegar no lugar aqui para que você veja como está aqui no meu texto e como que a gente vai efetivamente formatar sendo uma linha. Está aqui, ó. Eu vou até ampliar aqui o zoom, como você já sabe, e colocar aqui, ó. Eu tenho aqui item 1, item 2 e item 3, tá? Ah, e também o item 4. E aqui em seguida tem outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer esse segundo aqui, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem que a linha corresponde aos diversos assuntos que não possuem título próprio e que estão dentro de uma mesma seção, como é o caso ali no meu texto que você viu. Então vamos lá. O texto que antecede as alíneas termina em dois pontos, e é o que está aqui, ó. Já no que concede os aspectos sociais, as diretivas, devem ser destacados esses aspectos, dentre outros. Aqui eu vou excluir esse espaço. Opa, é só aqui, porque na verdade tinha uma nota de rodapé aqui, não vamos tratar disso. Mas a gente vê, então, que o texto, ele termina, como diz a regra, com os dois pontos, como a gente pode ver aqui. As alíneas são indicadas alfabeticamente, letra minúscula, seguida de parênteses. Como aqui só temos cinco alíneas, não vai se aplicar o restante que está aqui, né, de letras dobradas. Então vamos lá. A gente coloca aqui letra minúscula em parênteses. Aqui vai ser a letra B, depois letra C, letra D e letra E. Todas elas seguidas por parênteses. Depois as letras indicativas de alíneas apresentam recuo em relação à margem esquerda. Aqui a gente, veja que a norma não diz quanto de recuo. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou tirar esse espaço, que ele está muito grande aqui, ó. Deixar só um espaço normal. Então vamos lá, ó, dá pra se perceber isso aqui. Eu apago aqui, né, aqui em cima e depois na letra A. Então tá aqui, vamos lá. Ele não diz, voltando lá, qual é o recuo. Então vamos ver aqui, geralmente o Word já faz a própria formatação padronizada. Tá aí como você pode ver. Ele já cria o recuo, veja que a margem tá aqui mais ou menos, e ele tá começando aqui. Então eu quero deixar todos os outros de maneira igual a esse. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na ferramenta pincel. Essa ferramenta aqui de copiar formatação. Veja que o meu cursor aqui, ele está no local que é o modelo que eu tô usando. Ele tá certinho. Então eu venho aqui, clico duas vezes aqui bem rapidinho. E depois eu vou nas minhas outras alinhas e clico uma única vez nelas. Veja que ela já formata. Claro que tem algo ali que a gente vai ter de mexer, ó. Mas vamos chegar lá. Terminou a formatação. Aqui, ó, não quero essa letra. Então eu vou colocar o cursor aqui e apagar isso daqui. A mesma coisa nos anteriores. Vamos apagar. Aqui, vamos apagar. Falta esse daqui. Vamos apagar. E obviamente que tem esse sobrando. Então eu seleciono e apago. E pronto. Tá tudo exatamente seguindo a ordem. Letras minúsculas. Recuo da margem, como a gente pode ver aqui, ó. Recuo da margem esquerda. Letra minúscula e o parêntese. Vamos voltar para a norma. Aqui diz que o texto da linha começa por letra minúscula e termina em ponto e vírgula. Exceto a última que termina em ponto final. Então vamos lá. Letra minúscula, ponto e vírgula. Letra minúscula, ponto e vírgula no final. Letra minúscula, ponto e vírgula. Não, não tá. Aqui não tá com ponto e vírgula. Então ponto e vírgula no final. Vamos lá. Letra minúscula. Opa, aqui ponto e vírgula. E a F que é a última letra minúscula e ponto final. Tá aqui. Vamos para a próxima regra. O texto da linha deve terminar em dois pontos se houvesse subir a linha. Não é o caso aqui. Mas se houvesse, quer dizer, eu poderia de repente fazer isso aqui, né. Se aqui houvesse uma subalinha. Dois pontos. E aqui seria a minha subalinha que eu colocaria qualquer coisa. Então não é o caso aqui. Não vou mexer com isso agora. Então vamos deixar com o ponto e vírgula. E por fim, a segunda linha e as seguintes do texto da linha começam sob a primeira letra do texto. E como a gente vê aqui, já tá assim, ó. A segunda linha e as demais começam sob a primeira letra da primeira linha, né, no caso. Então tá aqui. Estão formatadas as nossas alíneas. Como diz a norma 6024. E é isso. Depois tem as subalinhas, mas aí é só seguir esse formato. Se a gente fosse utilizar, aqui não tem. Então nem tem muito de se preocupar. Até mesmo porque senão o texto começa a ficar muito subdividido. E isso não é muito legal na hora de uma eventual leitura e avaliação, tá. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida aí sobre a linha, como formatar, né. Deixe aí nos comentários a sua pergunta que com certeza eu vou responder pra você em um próximo vídeo. Um abraço e eu te espero na minha próxima aula.